Vamos avançar e o tema deste bloco é o Estatuto de Roma e o Tribunal Penal Internacional, um tema também de predileção dos examinadores dos concursos para delegados de polícia. E o Estatuto de Roma e o Tribunal Penal Internacional, para a gente entender essa situação toda, como é que esse TPI veio, o famoso TPI, Tribunal Penal Internacional, como é que ele veio, qual foi o contexto, é fundamental que, mais uma vez, nós remontemos ao contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, a 1945. Há tribunais de exceção, os chamados tribunais ad hoc, que foram criados para julgar, vencedores julgando vencidos. Não obstante as atrocidades cometidas pelo regime nazista, ninguém está falando sobre isso, isso é inquestionável, não há como suscitar qualquer posição em sentido contrário. Não obstante, as pessoas que perpetraram esses atos cruéis, odiosos, horrendos, essas pessoas foram submetidas a tribunais que nem sempre seguiam aqueles princípios que a gente entende como sendo princípios importantes, aplicáveis aos tribunais de hoje em dia. Portanto, todo esse cenário suscitou reflexões para que barbáries não pudessem ser novamente cometidas. Porque quando a gente vai se aproximando dessa lógica, ainda que fossem aqueles vencedores naquele contexto de ódio, mas quando a gente se aproxima dessa lógica, a gente também se aproxima de uma opressão, concordam? Então, não era possível que se admitisse mais tribunais de exceção. E não apenas aqueles específicos, o Tribunal de Nuremberg é o mais famoso deles, mas nós temos também os tribunais de Ruanda, de Tóquio, da ex-Yugoslávia, tribunais com essa característica de serem tribunais de exceção. Visando a afastar isso, a rechaçar isso, houve a necessidade da criação de um tribunal que fosse independente, permanente, que atuasse de forma complementar à jurisdição dos estados. Eu estou falando sobre o Tribunal Penal Internacional e, sem você perceber, já te trouxe uma questão de prova muito recorrente, que aborda as características do TPI. São elas, joga na tela, a gente vai ver no documento, mas já coloca aí no seu esquema. Característica, independência, permanência e atuação complementar. IPA, independência, permanência e atuação complementar. Independente por quê? Porque é um tribunal, o TPI é um tribunal que não depende de nenhum Estado, que não está sujeito à jurisdição de nenhum Estado. O TPI é um tribunal penal internacional, que faz parte do Sistema Global de Proteção. Ele é permanente por quê? Porque ele ali está. Ele é provocado quando houver uma violação aos artigos que nós estudaremos, quando houver aí a prática, quando um crime, dentre os quatro julgados pelo TPI, acontecer nesse sentido. Mas ele está lá, ele se queda inerte. Ele é permanente e apenas quando acionado é que ele, já com as suas regras pré-estabelecidas, obedecendo a anterioridade da lei penal, princípio da legalidade, tudo aquilo que a gente conhece, aí sim ele é instado a se manifestar. Então, ele é permanente porque ele não é ad hoc, não é criado para o ato, para aquele ato específico com o contexto originário atrás daquilo. Não, ele ali está. E atuação complementar porque ele atua como o próprio texto do documento irá nos indicar em complementariedade à jurisdição dos Estados. Jogando na tela, antes de a gente passar para a competência, mais uma vez, eu chamo a atenção à importância de nós entendermos a dinâmica do documento. E eu começo com o decreto 4388 de 2002. Tem que guardar isso. Decreto 4388 de 2002 foi o decreto que promulgou o Estatuto de Roma do TPI aqui no Brasil. Considerando que o Congresso aprovou o texto do Estatuto de Roma pelo Decreto Legislativo 112 de 2002, e considerando que mencionado o ato internacional entrou em vigor internacional em 1º de julho de 2002, vigorando no Brasil a partir de 1º de setembro, nos termos do seu artigo 126, decreta o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, a penso por cópia presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém. Preâmbulo. Esse preâmbulo, gente, fala exatamente sobre o contexto histórico que eu remontei a vocês, e ele já foi objeto de prova várias vezes, inclusive com assertivas recortando ipsis literis o preâmbulo do Estatuto de Roma. Então vamos a ele, não tem como fugir. Os Estados partes do presente Estatuto, conscientes de que todos os povos estão unidos por laços comuns, e de que suas culturas foram construídas sobre uma herança que partilham, e preocupados com o fato deste delicado mosaico poder vir a quebrar-se a qualquer instante, tendo presente que no decurso deste século, milhões de crianças, homens e mulheres, têm sido vítimas de atrocidades inimagináveis que chocam profundamente a consciência da humanidade, reconhecendo que crimes de uma tal gravidade constituem uma ameaça à paz, à segurança e ao bem-estar da humanidade, afirmando que os crimes de maior gravidade, que afetam a comunidade internacional no seu conjunto, não devem ficar impunes, e que a sua repressão deve ser efetivamente assegurada através da adoção de medidas em nível nacional e do reforço da cooperação internacional, guardem isso, crimes de maior gravidade que afetam a comunidade internacional no seu conjunto. São os crimes julgados pelo TPI, e eu já vou contar para vocês quais são. Decididos a pôr fim à impunidade dos autores desses crimes e a contribuir assim para a prevenção de tais crimes, relembrando que é dever de cada Estado exercer a respectiva jurisdição penal sobre os responsáveis por crimes internacionais, reafirmando os objetivos e princípios consignados na Carta da ONU, e em particular, que todos os Estados se devem abster de recorrer à ameaça ou ao uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, ou de atuar por qualquer outra forma incompatível com os objetivos da ONU, salientando a este propósito que nada no presente Estatuto deverá ser entendido como autorizando qualquer Estado parte a intervir em um conflito armado ou nos assuntos internos de qualquer Estado, determinados em perseguir este objetivo e no interesse das gerações presentes e vindouras, a criar um Tribunal Penal Internacional com caráter permanente e independente, no âmbito do Sistema das Nações Unidas e com jurisdição sobre os crimes de maior gravidade que afetam a comunidade internacional no seu conjunto, olha isso aqui, isso aqui mata o TPI, novamente, criar um Tribunal Penal Internacional com caráter permanente e independente, no âmbito do Sistema ONU, a gente já falou isso tudo, com jurisdição sobre os crimes de maior gravidade que afetem a comunidade internacional no seu conjunto, sublinhando que o TPI criado pelo presente Estatuto será complementar as jurisdições penais nacionais, ou seja, não anula as jurisdições penais nacionais de forma nenhuma, complementa, decididos a garantir o respeito duradouro pela efetivação da Justiça Internacional, convieram no seguinte. Vamos ao artigo 1º. É criado pelo presente Instrumento um Tribunal Penal Internacional, o TPI. O Tribunal será uma instituição permanente, então não dá para esquecer, a gente já escreveu lá no seu caderno, você já leu o preâmbulo e agora a gente vai fixar. Permanente, com jurisdição sobre as pessoas, TPI, não julga Estado. Escreve isso deste tamanho no seu caderno. Tribunal Penal Internacional não julga Estados, julga pessoas. Vou repetir. Tribunal Penal Internacional julga pessoas e não Estados. Voltando, então, TPI, instituição permanente, com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelo crime de maior gravidade com alcance internacional, de acordo com o presente Estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais. A competência e o funcionamento do Tribunal, reger-se-ão pelo presente Estatuto. Pessoal, Corte Internacional de Justiça, Tribunal Internacional de Justiça, lá, órgão da ONU, é o quê? Julga o quê? Julga quem? Julga entraves entre Estados. Então, a Corte Internacional de Justiça, órgão da ONU, julga Estados. Já o Tribunal Penal Internacional julga pessoas. Não confundamos isso, isso é questão de prova certa. Voltando para a tela. Artigo 3º, sede em Haia, nos Países Baixos, que é o estado anfitrião, mas o TPI, sempre que entender conveniente, pode funcionar em outro local, nos termos do presente Estatuto. Artigo 5º, tem que colar no espelho do banheiro, tem que decorar, tem que saber. Quais são os crimes julgados pelo TPI? São quatro, e apenas quatro. Eles estão elencados no artigo 5º, e são esmiuçados no artigo 6º, 7º e 8º, sendo que o quarto desses crimes não encontra essa definição específica no Estatuto de Roma. São eles. Genocídio, previsto no artigo 6º. Genocídio, previsto no artigo 6º. Crimes contra a humanidade, previstos no artigo 7º. Crimes contra a humanidade, previstos no artigo 7º. Crimes de guerra, lá no artigo 8º, e o crime de agressão. Vou colocar no caderno, só naquele esqueminha nosso inicial, jogando aqui na tela. Competência, está no artigo 5º. Genocídio. Crimes contra a humanidade, a gente já vai fazer a diferença entre eles. Crimes contra a humanidade, caiu recentemente. Crimes de guerra e a agressão. Lembrando que o genocídio está no artigo 6º. Os crimes contra a humanidade, no artigo 7º. Os crimes de guerra, no artigo 8º, e o crime de agressão. Não encontra correspondência, tá? Então, artigo 6º, 7º e 8º. Não tem a definição aqui no Estatuto de Roma. Quero mostrar para vocês a diferença entre genocídio e crimes contra a humanidade, para você não esquecer. Artigo 6º. Cuidado, gente. Não obstante atos bárbaros, horrendos, que a gente tem visto por aí também, no contexto atual. Nem tudo é genocídio, nem tudo é crime contra a humanidade. Algumas coisas são, outras não. Mas para a gente saber diferenciar. Então, crime de genocídio. Jogando na tela. Para os efeitos do presente Estatuto, isso é muito importante. Para a finalidade do Estatuto de Roma. Genocídio é qualquer um dos atos que desaline a é praticado com a intenção de destruir. Então, o genocídio tem a intenção de destruição. Lembra do D do genocídio? Destruir. Intenção de destruir. No todo ou em parte, total ou parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, enquanto tal. Então, no genocídio, eu tenho a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Aquela intenção é destinada a um grupo delimitado. E esse grupo tem origem nacional, étnico, racial ou religiosa. Ponto. A destruição pode ser total ou parcial. Quais são esses atos? Homicídios de membros do grupo. Ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo. Sujeição internacional do grupo a condições de vida com vista a provocar sua destruição física, total ou parcial. Imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo, sim, porque se eu faço isso, eu quero destruir, eu não quero que esse grupo evolua. E transferência, na mesma lógica, a força de crianças do grupo para outro grupo. Tá, Elis, entendi. E a diferença para os crimes contra a humanidade. Nos crimes contra a humanidade, o que a gente tem é um ataque. Então, para os efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade, qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento deste ataque. Então, enquanto no genocídio tem uma intenção de destruição a um grupo específico, sendo essa destruição total ou parcial, esse grupo é nacional, étnico, racial ou religioso, nos crimes contra a humanidade, eu tenho um ataque que pode ser generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, que, concordam comigo, pode envolver diversos grupos desses que são elencados aqui no crime de genocídio. Então, nos crimes contra a humanidade, eu tenho um ataque que é generalizado ou sistemático a determinada população civil, que pode mesclar grupos étnicos, raciais, religiosos, nacionais. Tudo bem? Vamos trabalhar assim, vamos saber diferenciar. Havendo aqui nos crimes contra a humanidade conhecimento desse ataque. Só para citar alguns exemplos, homicídio, extermínio, deportação, transferência forçada de uma população, tortura, agressão sexual, curiosidade, o apartheid, desaparecimento forçado de pessoas, tudo aqui relacionado aos crimes contra a humanidade. E no artigo, aqui tem as definições. Vamos só fazer aqui do apartheid, que eu acho que pode ser uma questão de prova interessante. Por crime de apartheid, entende-se qualquer ato desumano, análogo aos referidos no parágrafo primeiro, praticado no contexto de um regime institucionalizado de opressão e domínio sistemático de um grupo racial sobre um ou outros grupos nacionais, e com a intenção de manter esse regime. Lembrem-se de Nelson Mandela. Crimes de guerra, artigo 8º. O tribunal tem competência para julgar os crimes de guerra, em particular, quando cometidos como parte integrante de um plano ou de uma política, ou como parte de uma prática em larga escala desse tipo de crime. E aí o artigo é extensa, eu peço que leiam, traz o que é crime de guerra. Eles costumam cair na nossa prova ali de delegado, recortando, é crime de guerra, segundo Estatuto de Roma. Muitíssimo raro. Acho que o examinador tem questões muito mais inteligentes para cobrar. Eu diria que 90 e... 90 não, 80, porque eu tenho umas coisas importantes para falar para vocês, mas 80% das questões sobre Estatuto de Roma para provas para delegado a gente já venceu. E nesses minutinhos finais, mas isso não exime vocês de lerem o documento na totalidade, tá? Nesses minutinhos finais, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar esses artigos que, mapeando as provas passadas, foram trazidos ainda que incidentalmente. Nós vamos começar com uma vedação que a gente já conhece de vários outros documentos, lá no nosso artigo 20, que é o chamado nebis ou nonbis in idem. Salvo disposição contrária do presente Estatuto, nenhuma pessoa poderá ser julgada pelo Tribunal por atos constitutivos de crimes pelos quais este já tenha condenado ou absolvido. Nenhuma pessoa poderá ser julgada por outro tribunal por um crime mencionado no artigo 5º, relativamente ao qual já tenha sido condenada ou absolvida pelo tribunal. Então, se essa pessoa já foi julgada por outro tribunal por aquele crime, ou já foi pelo próprio TPI, não poderá novamente ser julgada pelo mesmo fato, nas mesmas circunstâncias. É um nebis ou um nobis in idem que nós conhecemos. O tribunal não poderá julgar uma pessoa que já tenha sido julgada por outro tribunal por atos também punidos pelos artigos 7º, 6º ou 8º, a menos que o processo nesse outro tribunal, claro, tenha tido por objetivo subtrair o acusado à sua responsabilidade criminal, um processo viciado, fraudulento, por crimes de competência do tribunal, ou não tenha sido conduzido de forma independente ou imparcial, em conformidade com as garantias de um processo equitativo reconhecidas pelo direito internacional, ou tenha sido conduzido de uma maneira que, no caso concreto, se revele incompatível com a intenção de submeter a pessoa à ação da justiça. Qual a ideia aqui? Nenhuma pessoa pode ser julgada pelo TPI se ela já foi julgada por aquele fato, pelo próprio TPI, foi condenada ou absolvida, ou por um outro tribunal. Qual é a exceção? Se o processo naquele outro tribunal foi conduzido, foi levado de forma fraudulenta, segundo as alíneas A e B do item 3 aqui do nosso artigo 20. Subindo um pouquinho, a gente estava no artigo 20, a gente volta para o artigo, só lembrar aqui, para o artigo, descendo, melhor dizendo, para o artigo 22. 2. Nulo um crime em sinelege. Nenhuma pessoa será considerada criminalmente responsável nos termos do presente estatuto, a menos que a sua conduta constitua, no momento em que tiver lugar, um crime de competência do tribunal. Lembra que eu falei com vocês sobre a importância do histórico do TPI? Então, observar o princípio da legalidade é uma obsessão do Tribunal Penal Internacional. A previsão de um crime será estabelecida de forma precisa e não será permitido recurso à analogia. Em caso de ambiguidade, será interpretada a favor da pessoa objeto de inquérito acusada ou condenada. E o disposto no presente artigo em nada afetará a tipificação de uma conduta como crime nos termos do direito internacional, independentemente do presente estatuto. Da mesma forma, nula pena sinelege. Qualquer pessoa condenada pelo tribunal só poderá ser punida em conformidade com as disposições do presente estatuto. E a mesma coisa, não retroatividade em razão da pessoa, racione personae. Nenhuma pessoa será considerada criminalmente responsável, de acordo com o presente estatuto, por uma conduta anterior a entrada em vigor do presente estatuto. Claro, se o direito aplicável a um caso for modificado antes de proferir a sentença definitiva, deve-se aplicar o direito mais favorável à pessoa ou objeto de inquérito, ainda que o processo esteja em andamento, acusada ou condenada. Não se esqueçam disso. A responsabilidade criminal é individual, o TPI é competente para julgar as pessoas físicas, como a gente já falou, e quem cometer um crime de competência do TPI será considerado individualmente responsável e poderá ser punido de acordo com o estatuto. Artigo 26. Questão muito recorrente de prova. Elias, existe um limite etário. As pessoas de determinada idade, todas as idades podem ser julgadas pelo TPI, tem aí uma limitação? Tem sim. Exclui-se a jurisdição do TPI sobre aquelas pessoas que no momento do fato tiverem menos de 18 anos. As provas colocam 21, então eu vou repetir. Exclui-se a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, TPI, aquelas pessoas que no momento do fato tenham menos de 18 anos. é o que o Tribunal Penal Internacional chama, o Estatuto de Roma chama, de exclusão da jurisdição relativamente a menores de 18 anos. O Tribunal não terá jurisdição sobre pessoas que a data da alegada prática do crime não tenham ainda completado 18 anos de idade. E o que é logo abaixo esse artigo 27 aqui? A irrelevância da qualidade oficial. Olha que interessante. No artigo 27, nós temos que, independentemente do cargo da função, da representatividade que aquela pessoa tenha no seu país de origem, ela será julgada pelo TPI. Significa que chefes de Estado, governo, não importa. É o famoso quem? Não importa quem você é lá no seu país. Você será julgado no Tribunal Penal Internacional. Presidente da República pode ser julgado pelo TPI? Pode, não tem problema. Ministro de Estado, da mesma forma, todas as autoridades podem fazê-lo. É o que o Estatuto de Roma chama de exclusão, ou melhor, de irrelevância da qualidade oficial. O presente Estatuto será aplicável de forma igual a todas as pessoas, sem distinção alguma baseada na qualidade oficial. Em particular, a qualidade oficial de chefe de Estado, de governo, de membro de governo do Parlamento, de representante eleita ou de funcionário público, em caso algum eximirá a pessoa em causa de responsabilidade criminal nos termos do presente Estatuto, nem constituirá de per si em motivo de redução de pena. E dois, as imunidades ou normas de procedimentos especiais decorrentes da qualidade oficial de uma pessoa, nos termos do direito interno ou do direito internacional, não deverão obstar a que o Tribunal exerça a sua jurisdição sobre essa pessoa. Artigo 29, escreve de vermelho no caderno, os crimes de competência do Tribunal não prescrevem, são imprescritíveis. Outro ponto importante para a gente poder trabalhar. Artigo 36, juízes. O tribunal é composto por juízes. E quantos são esses juízes? São 18 juízes. São 18 juízes. Esses juízes têm um mandato de nove anos. Esses juízes aqui do artigo 36, eles têm que ter elevado idoneidade moral, imparcialidade, integridade e devem reunir os requisitos para o exercício das mais altas funções judiciais nos seus respectivos países. Além de tudo, além de ter esse conhecimento, essa competência, eles têm que ser fluentes em uma das línguas do tribunal, em uma das línguas. E essas línguas são divididas em línguas oficiais e línguas de trabalho, conforme o artigo 50. Vejam só. As línguas árabe, chinesa, espanhola, francesa, inglesa e russa serão as línguas oficiais do tribunal. Então, repetindo, a gente já viu esse filme. Árabe, chinês, espanhola, francês, inglês e russa. Quer guardar? As mesmas línguas lá da ONU, as mesmas línguas lá do secretariado geral, aquelas quatro faladas pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, mais o árabe e espanhol. Então, repetindo, inglês, francês, russo, chinês, árabe e espanhol. Então, essas seis línguas são consideradas línguas oficiais. As sentenças proferidas pelo tribunal, outras decisões sobre questões fundamentais que são submetidas ao tribunal, elas são publicadas nas seis línguas oficiais. A presidência do tribunal, de acordo com os critérios definidos no regulamento processual, determinará quais as questões que poderão ser consideradas como decisões sobre questões fundamentais para saber quais serão traduzidas para seis línguas. Mas vocês imaginem, se a gente tivesse que usar sempre as seis línguas no tribunal, que bagunça que seria? Então, elegeu-se duas línguas aqui, a francesa e a inglesa, como línguas de trabalho. Então, a gente tem seis línguas oficiais, inglês, francês, russo, chinês, árabe e espanhol, e o inglês e o francês como as línguas de trabalho. Os juízes, os 18 juízes, têm que ser fluentes em pelo menos inglês ou francês, porque não vira bagunça. Então, eles precisam ter essa fluência em pelo menos uma dessas línguas. Elisa, outra língua pode ser utilizada, outra língua oficial pode ser utilizada como língua de trabalho? Pode, pelo regulamento processual, pode ter essa definição, se o caso em discussão requerer essa situação. E, a pedido de qualquer parte ou qualquer Estado que tenha sido admitido a intervir num processo, o tribunal autorizará o uso de uma língua que não seja a francesa ou a inglesa, sempre que considere que tal autorização se justifica. Para fechar, eu quero mostrar para vocês o artigo 120, porque ele foi objeto de prova de delegado de polícia federal. Não são admitidas reservas a este estatuto. Elisa, o que é uma reserva? De forma muito geral, mais uma vez, sem qualquer pretensão de entrar no direito internacional. Uma reserva, um documento internacional aqui, por exemplo, em matéria de direitos humanos, um tratado internacional, vamos falar dos tratados, é quando o Estado analisa aquilo tudo e fala, Gostei de tudo, mas do artigo, exemplo, artigo 24, não vou fazer parte não. Então, eu vou assinar, vou ratificar, blá, 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 tudo que a gente já aprendeu nas fases dos tratados, mas eu estou fora do 24, do 82, enfim. Vai falar lá o que ele se reserva a não cumprir. Alguns documentos admitem isso. Outros documentos, em razão da sua sensibilidade, o produto final pode ser comprometido, não admitem. E o Estatuto de Roma é um deles. É dizer, ou o Estado adere a tudo, ou ele vai fazer parte do documento inteiro, se comprometendo a cumpri-lo do primeiro ao último artigo, ou ele está fora do Estatuto de Roma. Então, candidato, por que o Estatuto de Roma não admite reservas? Excelência, o Estatuto de Roma não admite reservas por força legal. O artigo 120 do Decreto 4388, de 2003, diz que o Estatuto de Roma não admite reservas. Pronto, matou a questão, não tem segredo. E aí você sabe já o que é essa reserva. Com isso também, acho que a gente consegue resolver a maioria das questões sobre o Estatuto de Roma, sobre o Tribunal Penal Internacional. Novamente, eu recomendo fortemente que vocês façam a leitura integral do texto. Depois a gente volta. Até. Tchau. 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 Tchau.